Não use mais o portal, não fale de nós dois como se tudo ainda fosse igual Não mereci desculpar você, não tenho oral pra dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tá legal, o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Não fale mais do futuro, não fique a intenção, eu digo em todo o seu dor Não vamos mais se enganar, tem marcas, essa vida que o tempo não vai apagar Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar Pode ir, tudo bem, você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir, tá legal, o que eu sofri, espero que não sofra igual Fiquei mal, mas passou, você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor